Tudo bem, pessoal? A Bíblia vai dizer para nós que todas as coisas foram feitas pela Palavra de Deus e pelo poder da Sua Palavra são sustentáveis. Mediante essa referência bíblica, nós começamos a analisar o sistema solar e podemos entender o motivo de existir vida na Terra. O nosso planeta está alinhado justamente a uma posição que permite o nosso planeta ter vida, mas isso não aconteceu por acaso, não foi o Universo que fez isso, foi Deus que fez isso pelo poder da Sua Palavra. E de todos os planetas do sistema solar, do nosso Universo, o mais belo de todos eles é o planeta Terra. Por isso, Deus abençoe nosso planeta. Não sei se é visão ou se eu sonhei, só sei que viajei numa nave espacial. Eu vi as estrelas e muitos cometas, passei por planetas no azul sideral. Foi maravilhoso poder contemplar o mundo solar e suas belezas. A imensidão incomensurável que admirável é a Mãe Natureza. Mercúrio é o caçula da constelação, depois vem Plutão no sistema solar. Em Júpiter vi que existe vida, é muito sentido a presença de ar. No planeta Venus eu pude notar que existe ar, muita luz e calor. Em Marte eu vi, tem outro oxigênio, azul do hidrogênio, vermelho em sua cor. Na grande viagem passei por Urano, encontrei metano somente em Neto. Não sai da lembrança, grande amplidão, mexeu de emoção os anéis de Saturn. Igual o astronauta no espaço lunar, pude contemplar o planeta azul. É um espetáculo tão deslumbrante, as estrelas brilhantes do Cruzeiro do Sul. Depois de viajar por esse universo e vir de regresso da grande facena. Em tudo que vi, andou meu penhor, pois nosso Senhor está nesse planeta. O sonho ou visão foi muito bonito, encheu meu espírito e os olhos meus. Deus abençoe a Deus. Deus abençoe a vocês.